Música Esta é a Avenida Nações Unidas que fica em Novo Hamburgo. O local onde os manifestantes se concentram fica em frente ao shopping de Novo Hamburgo. O grupo que está reunido aqui vem daqui do município e de outras cidades da região metropolitana e do próprio vale. Os manifestantes pretendem fazer uma caminhada a partir das 4 horas da tarde em direção a BR-116, onde então pretendem fazer uma breve paralisação por instantes para protestar contra o governo Dilma. Música Música Hoje quem está aqui são lideranças políticas, são o cidadão de bem, é o trabalhador, são todas aquelas pessoas que estão inconformadas com essa corrupção. Hoje o principal assunto é a corrupção e o segundo assunto é pedir o impeachment da Dilma. Protesto para que a gente volte a ter um país onde realmente o povo brasileiro merece. Que a gente descubra quem são os verdadeiros corruptos desse país. Estão tentando mascarar uma situação no nosso país para que a gente esqueça que realmente quem rouba aqui é o PT. É eles que têm que cair. Fora Dilma, fora PT. Música Em vez de chimarrão e passeio na praça, parte da população decidiu caminhar. Um trajeto ritmado pelos passos e som de panelas, apitos, cornetas e vozes. Aliás, muitas vozes que entoavam frases das mais variadas, com eco em pequenos grupos e às vezes em tom generalizado. A manifestação que teve como objetivo protestar contra a situação política e econômica do país, mostrou que a democracia também tem disso. Ir às ruas, de cara limpa e em paz. Lições que são ensinadas para todos, independentemente da idade, seja jovem, adulto e criança. E até mesmo aos pequenos. Aqueles que ainda precisam de um empurrãozinho para conduzir as próprias pernas. A caminhada que durou cerca de 5 quilômetros veio parar aqui, na BR-116, onde, segundo a Guarda Municipal, cerca de 8 mil manifestantes bloqueiam neste exato momento os dois sentidos da rodovia. A situação é acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal. O manifesto, até este momento, segue pacífico. A preocupação da Guarda Municipal, primeiramente, foi o deslocamento da área central da cidade até a BR-116. Movimento pacífico, com cerca de 8 viaturas, cerca não, 8 viaturas da Guarda, fazendo a cobertura nas vias de acesso, fornecendo então a integridade física dos participantes. Tudo na mais tranquila ordem, na mais perfeita ordem. O pessoal está de parabéns. O manifesto, acho que agora segue até o veduto do rincão, devendo, talvez, ainda entrar dentro da cidade e a Guarda vai continuar presente. Pela corrupção, pela impunidade, nós não temos um Brasil com qualidade de vida. Eu quero mais saúde, eu quero segurança, eu quero educação, eu quero um Brasil melhor para o meu filho, para a minha neta, para o futuro. É isso, metade palhaço, metade brasileira. Brasil porque eu amo minha pátria, não quero ter que sair daqui para ter uma qualidade de vida. E palhaço porque é o que todos os brasileiros estão se sentindo, que acreditaram, muitos apostaram. E é isso que a gente está tendo, aumentos e mais aumentos. Nós não temos qualidade para nada nesse país. De um lado, pessoas e aqui carros, muitos carros. No sentido interior capital, o trânsito está praticamente parado para os motoristas. Mas será que eles se importam? Com licença, o senhor se importa de ficar aqui parado no trânsito por causa da manifestação? De forma nenhuma, eu acho que o país está precisando da participação popular, porque do jeito que está as coisas precisam melhorar, não dá para ficar do jeito que está. Eu acho muito legal, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Depois de uma hora de interdição, basicamente nos dois sentidos da rodovia, os manifestantes deixam a BR-116 e passam a acessar novamente a cidade de Novo Hamburgo. E durante a caminhada, os manifestantes ainda encontram pessoas generosas que de dentro de casa saem para dar um pouquinho de água e matar a sede do povo, que está um calorão nessa tarde de domingo. Como é que é o seu nome? Está ajudando aqui a galera a não passar sede? Não, não passar sede, sabe? Não posso caminhar junto, mas eu vou colocar ela para lá com água. Não, não passar sede, sabe? Não passar sede, sabe?